Não estamos tão no interior assim. Estamos perto da zona sul, uma diferença de duas ou três horas, foi pra lá, mas a gente está no interior do interior, a gente vai visitar um sítio aqui, mano parece que tem alguma coisa no meu pé, tá me dando conselho, aí, é, olha o pastor ali, o pastor tá chamando, ó, aí, vem! Vambora, mulheres! Aí, estamos no interior do interior. No meio do mato! Aí, minha mãe quer ver um sítio aqui, gente, é tipo um... Ó, tem uma casa ali, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Tem uma casa ali e uma aqui. Moraria, não agradeço, moraria, porém, tem muito medo em casos de invasão. Tem que passar no meio do mato! Tem o quê? Aranha? Aranha! Ah, tá. Olha lá as irmãs. Bora, jovem! Tem que entrar por aqui, ó! No meio do mato! Cuidado que tem arame? Uia! Caraca! Uou! Miau! E a macachoeira aqui pra dentro! Epa! Epa! Gente, porque... Ai, tchau, vambora! Bora! 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 Tem que entrar por aqui! Eu não vou passar nesse daqui! Passa embaixo! Ai, pastor, é sério? Ai, pastor! Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu casaco, caramba! Ai, pastor! Ai, senhor! Tem que conseguir passar por aí, vem! A mochila! Isso! Passei! Aquela, gente! Você é uma das nossas! Você é missionária! Eu tenho que ser missionária, não! Ai, senhor! Vem! Ai, esse vídeo tá maravilhoso, gente! Curta, compartilha, se inscreve no canal! É isso! Olha! O Matheus! O Matheus! Aqui, ó! Onde? Jaca, manga... Matheus, tem manga! Olha, tem muita jaca! Tem caju ali! Hum! Tem bastante caju! Passa, olha! Meu Deus! Saiu mesmo! Vai, minha cabeça! Só eu e você, pastor! Fomos missionários real! Ai, missionária! Eu passei... Eu passei... Ô, ô, ô! Missionária Norte! A hora da porta estreita, agora! Não é, gente! Não, missionária Norte! É melhor passar lá, missionária! Não, acho que não dá! Não, lá é melhor! Lá tem... Mas vai ter que ser assim olhar, né, pra passar! Olha, olha por onde que eu passei! Eu já passei por lugares menores! Vai passar na porta e chama pra passar aqui! Ai, gente! Vai, Mãe! Vai! Vai, Mãe! Pra cima, mulher! E aí, mãe! Mãe! Pra cima, você aí! Ah! Passei ela melhor, gente! Quebra, vai! Que isso! Você teve força! Não teve força, Josi! Ah! Vai, Rose! Ai, Jesus! Vai quebrar a porta! A gente veio lá de baixo, lá do mato. A gente veio lá de baixo, lá do mato. A gente veio lá de baixo, lá do mato. A gente veio lá de baixo, lá do mato. A gente veio lá de baixo, lá do mato. Agora eu esqueci o nome do que que é, mas é uma fruta cara. A pessoa vem aqui pra poder... Ah, eu acho que eu sei qual é. Que ela é Zedinha. Nossa, ela é cara pra caramba. É isso aí. Mãe! É pra pegar, dá pra pegar. Minha vó tá pegando jaca. O que é jaca? Tá bom. Vem vó, aqui o monte pra gente orar. O monte pra gente orar. Aqui pra orar, o cara mostrou a monte. Vamos pro monte. A gente vai lá em cima. Não, vamos lá pra vocês verem. Orar. O tanto de terra, quer dizer, uma terra que se vier, a gente pode fazer plantação. O meu canal, ele vai até lá em cima, tá vendo? Caramba! Isso daí é isso tudo? É. Que? Gente! Bota essa parte aqui. Vem com uma máquina roça, prepara. Entendeu? Aham. Vou pegar aqui o negócio aqui, ó. Vim cortando a grama. Depois de baixo desse pé de árvore, a gente prepara o lugar pra poder ficar. prepara uma piscina, tá vendo? Uhum. Um monte ali em cima ali, prepara um monte pra orar. Vem. Mas você tá abandonado. Entendeu? Uhum. Mano, mano. Bora, mano. Descer agora. Tem que descer correndo. Vamos embora, família. Corre, corre. Olha, tem uma flor ali. Oxi. Ai, não deu. Eu vou ter que tirar uma flor. Como o povo quer ficar? Ficou porque eu subi em cima da árvore pra pegar a jaca. Eu subi nem no pé de alfaça. Meu alfaçinho. Quê? Ficou danado. Olha que droga. Sai! Sai! Ai! Ai! O Coisa aqui tentando entrar dentro do meu tênis. Ainda continua branco, bichinho. Ai, encostou ali agora. Tá na Brasília. Ai, já tinha lá perto da casa do Ninho. Ih, os grilos estão fazendo a ferra. Tem uns mitos. Olha pro Matheus. Matheus tá te chamando. Bora ver se a gente tem um último bajaco, alguma coisa. Não, Matheus. Não, eu quero bajar pra mim. Não, porque deu maior trabalho a última jaca. A última jaca já tem. Não, querendo. Poxa, se tem várias, já tá no céu, né? É o que, Matheus? Matheus? Matheus, quer de mão. Matheus? Matheus? Olha lá. Eles estão indo acima do rato. Olha lá. Olha lá. Eles estão indo... Olha lá, em cima da jaca. Olha lá. Em cima do pé da jaca. Sai. Olha o que eu estou fazendo. Subindo na jaca. Está gostando. Ai, pai. Tem bastante borboleta aqui. E aquele bichinho lá que é comprido com as asinhas, que é um quarteto e é compreendinho. Quando eu procurar, vou procurar uma feta, uma... E aí eu vou estar aqui. Minha mãe falou que eu não preciso... Não precisa de jaca. Não precisa de jaca, mãe. Dá pra comer agora. Eca. Olha aí. Pode estar toda chegada por dentro. Olha aí. Olha lá, cara. Qual, mãe? Do outro lado. Essa é o outro lado. Essa daqui? Essa daqui. É. É só botar seu pé aqui e virar pra lá. Passa pelo outro lado de lá. É. Querido. Vou jogar essa daqui pra baixo. Não, Matheus. Deixa eu sair, cara. Não, Matheus. Lá, garoto. Ai, minha perna está coçando. Matheus, deixa eu sair, Matheus. Aqui tem formiga no meu tênis. Eu vou cair, mãe. Vai. Mãe, tá vendo? Se cair, segura na árvore. Ó, essa daqui, ó. Que eles estão se apoiando lá. Tá meio bamba. Essa ali, ó. Aquela lá tá todo, mãe. A qual? Aquela lá, ó. Tá bom. Ela tá muito tão ruim. Eca! Não nasceu pra viver assim. Na roça. Carolina, você não sabe nem andar de bicicleta. Cala a boca! Eu não sei andar de bicicleta, mas eu sei viver em qualquer lugar. Você tá morrendo por causa da colinha da jaca. A colinha da jaca que rolou é a cansa. Não, não. Vambora já. Eu já tô me coçando aqui. Falta o limão. Que limão, o quê? Aqui, vamos. Vamos? Na casa. Na casa. Olha, tem essa planta aqui. É uma mistura, ó. Tem ela, ela e a outra. Lá embaixo. Eu queria ir lá no monte, lá em cima, mãe. Ah, vai? Eu não vou. Olha lá o pastor. Ela apontou um desses lá em casa. Vocês não queiram acreditar. Ah. Olha lá a escrança. Olha lá o pastor lá embaixo. Vamos ao pastor. Aquela que quer ir embora e tá indo na direção do pastor. A menina que manda. Meu Deus, parece uma trilha de jaca. Hoje, Matheus, tá doido? Fez xixi, né? Arregando a plantinha. Estou regando a planta. É melhor pra mim. Ai, que nojento. Gente, que manga. Tem uma trilha ali. Cai outra. Caramba, que manga. Ai, viu? Levanta de manhã, é só catar e fazer suco. Arraiamos suco de manga. Melhor coisa. Uma dessas melhores coisas. Tem medo de jaca na cabeça. A manga também cai. Machuca, pastor. Olha o Mano lá gritando. Está pegando no maca. Ah, aquele buraco ali é o quê? Ele tá fazendo... Pra peixe. Ah, tá. Lá na comida do meu pai também fez isso. Matheus, você vai se arrepender. Vai falar caramba. O meu pai está de manga. Tá tudo bom. O pai, põe a cara. Tá tudo bom. Ó, deixa eu ver que tosse que é essa manga. Ó. Não vai se arrepender, não. Tá, o Marlo vem aqui. Tá maluco. Quem? Marlo. O quem levou bastante manga da outra vez foi o... O homem dele. Alan? Não, aquele... Aquele moreno. O porco. Então, ele, Marlo. Eles foram lá perto de casa, lá. Eu também tava. Estava? Matheus, pode coçar a perna, cara. Coçando. Passa álcool em gel pra diminuir. Aquela que fala que não coçar e tá coçando. Mas tudo boa. Cadê o buraco que eu entrei aqui? Foi por aqui o buraco que eu entrei. É isso que nós passamos? É. É uma galinha na frente. Pode botar lá. Pode botar. Ali, ó. Foi por ali. Quando você falar pôr, você vai falar que não caiu mais manga. Ó, a pigadinha caju. Cadê o caju? Banana, aquele lá. Outro filha de manga aqui. Vamos lá, pastor. Eu só não sei se tem ainda. O caju mancha, hein, Matheus. Mancha a roupa. Eu quero saber que é mancha a roupa. Essa vez que eu tô comendo, comendo. Eu tô comendo uma roupa, faz mal, né? Olha o formigueiro! Não é pra pisar. Não pode pisar. Não pode pisar. A caçada aqui é boa, gente. Não, pai, cara. Tá de que elas caem de maduro. Olha aqui, ó. Olha o quintal do vizinho. Aqui é outro formigueiro aqui, ó. Parece, né? Olha borboletas. Ai, o que que é isso? Olha a borboleta ali, ó. Ai, o quintal ali do vizinho. A banana é onde? É por aqui. Ai, o formigueiro. Ai, cuidado com o negócio aí na tua cara. Por que você tá segurando em mim? Você não sabe sustentar, não? Oi, vizinho. Eu tô novo morador dessa casa, entendeu? Morador não. E vender. Vai acordar bem, bem, bem. Claro, volta pra mim tomar. Vem, vai fazer uma coisa. Tem banana, não? Banana tem, mas ele já tá crescendo. Aqui, esse pé aqui. Tem uns manganeiros aqui. Meu Deus, eu posso tocar tanta manga. E lá da casa dele tem manga. Não, tem bastante manga também. Tem de manga. Esse dia eu e meu neto falamos um montão. Vamos arrumar uma bolsa pra você, toma. Não sei de recuperação ali. Ela subiu na árvore. Olha, o meu estado está sendo muito bem utilizado nesse mato a galo. Olha, tem água. E no meio do deserto, só que não deserto, floresta, meio sítio, tem água. E é do poço. Do poço mesmo? Não. Lá de cima. Ah, acabou a água. Não tem nada, eu fechei. Ah, tá. Tem água. Olha, Matheus. Ó. Atualizações. Ah lá, a outra tá olhando pra gente, ó. Tá falando que povo doido. Tô zoando a minha mãe, por causa da vaca. Então, a gente viu três vacas que vindo de carro pro sítio. Aí, minha mãe ficou com medo, enquanto eu e a Rose ficamos super felizes da vaca e tal. Porque a gente não viu tão próximo assim, né? A gente vê vaca. Mas não tão próximo, mas gente, tipo, tava do lado fora do carro. Aí, não, gente, bora, o pastor falou assim, é, vamos pro outro lado, pro lado que a gente já conhecia e a gente viu que era longe. Aí, minha mãe, ai, qual é o mais próximo? Aí, perguntou assim, pastor, você já foi até o final da outra rua? Que é, em seguindo, né? Não. Deve ser a jaca? Eu não levou nada. Aqui, ó, tô levando, ó, minha sacola. Ah, Carol e Minas. Toca com alguém, ó, a Rose tá te... Ajuda o Matheus, ele tá chorando, né? Não, porque eu tô querendo dar minha boca pra ele. Tem um canal, você tem um canal, Carol? Tem, tem um canal no YouTube, pastor. Ó, então eu vou acessar pra poder ver as novidades do canal aí. Ah, tá, esse vídeo só vai estar em janeiro. Tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube, sim. Aí, o... Aí, minha mãe, não, eu quero saber o caminho mais curto, blá, blá, blá. Aí, perguntou assim, pastor, você já foi até a reta, né? A reta que a gente parou e foi... Aí, ele, não, a ela, vamos por ali. A gente foi... Aí, a gente conversou ali com o moço e o moço falou... É o jaca, Matheus, cheiro da jaca. Olha lá, correndo, vai ficar cansado. Vou parar ali, não dá um pouco de água. Eu não sei onde tá a água, Manuela. Você tem aqui. Ai, meu Deus. Não, deixa a minha mochila. Pega naquila grande. Tá aberta. Aí, a gente viu que o moço falou assim... Ai, meu Deus. Aí, o moço falou assim, é, vocês vão reto aqui e não tá aí, não tá aí. Tá vendo que é uma garrafa grande, de um, dois litros e meio? Vai lá, vai lá na outra. Olha lá, na mão do pastor. Ah, sério, Manuela? Bebe aquela. Bebe aquela. Ai, perdi o foco do vídeo. Aí, o... Falou assim, não... Aí, a gente parou ali numa casa, aí o moço falou assim, é... Andando aqui até a puxinha principal dá quantos minutos? Quarenta. Uma hora por aí. A gente já tava andando... Por... Quantos minutos? Por vinte e cinco minutos. A gente vai andar por mais de quarenta. Uma hora e cinco minutos. Até chegar na principal. Tá tudo bem, gente. Eu já tô acostumada a andar. Só o sol tá matando, né? Mas tudo bem. Mas lá no canto, lá embaixo, tá vendo aquele negócio azul escuro? Aquilo ali é chuva. Mas... Aí eu falei, eu tô bem. Por quê? Porque eu já ando. Ando muito. Tô tranquila. Comparado a eles, que não andam tanto como eu ando, né? Então é isso, galera. Feedback. Feedback não. Autorizações do momento. Tá bem, 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 bem longe. Gente, eu não sei pra onde eu vou. A gente tá bem longe. A gente veio lá no final, ó. E bem depois de ir lá. Bem, 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 bem depois. Então é isso. Eu nem consigo mostrar o povo. Olha lá. Olha lá. Meu Deus. Eu quero saber a todos os papais de Jesus. Amém! Eu que agradeço a todos os papais de Jesus. Eu que agradeço por esse dia, por esse momento. Agradeço a toda criança, por cada mãe. Eu confio no nosso trabalho. Eu quero agradecer a todos os papais de Jesus. Eu agradeço a todos os papais de Jesus. E o que a gente recebe? É carinho e o amor de cada criança. Né? Então eu que agradeço a cada criança que vem, a cada criança que tá aqui, a cada mãe que vem aqui, contribui com essa obra. E a única coisa que você escolhe, dá pra gente que vem aqui, é ver vocês firme na presença do Senhor. Porque não tem outra coisa melhor do que estar na presença do Deus. Então aqui é um ministério muito forte. Ministério que eu tive, ministério de criança. Né? Então eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus pelo pastorado. Eu louvo a Deus pela vida de cada criança. E quando eu chego aqui, eu vejo um sorriso no rosto. É o primeiro coração. Então eu, se não for aqui, porque tá aqui mais uma vez. Em nome da irmã que tá aqui, eu vou ser um jovem. Maria. Maria, que tá aqui junto conosco. Eu creio que vai ser a primeira de muitas. Uma doutora que tá aqui junto, fazendo essa obra. Então eu que agradeço a cada criança, a cada família desse Senhor. Né? O pastorado, porque aberto essas portas, ter o seu ouvido, ter o adiado na nossa palavra, que é o primeiro de nós. Então eu agradeço a cada criança, a cada família desse Senhor. Porque sozinho ninguém vai nada. Sozinho a gente não vai nada. Né? Se eu tô aqui hoje, eu estou fazendo algo porque eu tenho impressões. Que vieram comigo, que confiaram em mim. E que colocaram, é o desejo do coração, de ajudar a salvar a sua vida. Porque se fosse eu sozinha, eu não estaria com isso. Eu vi porque teve uma pessoa que voltou do coração de viva, de transa. Que eu tive uma cadáver no ministério. E eu falei que veio cortar cabelo. E eu falei que veio a botar. E eu adiante a mão aqui. Lá de Deus. Mas qualquer forma pode apertar. E da forma que pode dar. Então eu quero agradecer a cada um. Quero acertar a defensa. Muito obrigada. E eu creio que todas as vezes nós estamos aqui também. Fazendo essa obra. A honra não é nossa. A honra de Deus. É porque a palavra do Senhor não quer ligar na terra, é ligar no céu. Então quando a gente vive aqui na terra, que é no céu, tudo está certo. Tudo corre bem. Tudo acontece na melhor hora do dia do Senhor. É? Então que o Senhor possa ter de barra. Não só a bênção do Céu. Mas nos abençoados do Céu. Porque o povo nos tem aqui. Nós conseguimos a bênção. Glória a Deus. 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 O tempo vai ter trigo, e nascer o dia ou até se acelerar, mas eu não saio daqui, escrevendo a glória. Mostra-me a tua glória, Senhor. 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 Aleluia! Hoje, todos em paz e estrada, na luta daquela rocha, que já saiu com ação e humilhei de nós da você. Glória, boiá! A minha glória, se você não vai ver, se ver você tem que morrer, a minha glória vai esclarecer, na tua voz. Recebe a minha glória, recebe a minha glória. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória! Aleluia! Glória! 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 Glória a Deus! Aleluia! Recebe, meu! Oh, meu! Glória a Deus! É, meu! Meu Deus! A minha cor é de uma salvação Sim, meu Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus.